O Grande Prêmio da Grã-Bretanha é basicamente onde todo mundo vai estar atualizando o carro e nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, muita gente atualizando o carro, quero conversar com você sobre isso, então esse vídeo vai ser só sobre as atualizações, porque praticamente todo mundo trouxe alguma coisa. Eu quero começar a par com os documentos oficiais e aí depois nós vamos passar por algumas atualizações de forma mais específica. Então no documento você vê que a Williams tem duas novas atualizações, sendo uma na asa dianteira e outra na asa traseira. A da asa dianteira tá sendo dito que é para performance e a da asa traseira tá sendo que é mais uma especificação do circuito, o que não deixa de ser performance também. A Alpine traz oficialmente uma atualização que é na asa dianteira, obviamente também relacionado à performance e já já a gente vai dar uma olhada nessa atualização da Alpine. A Mercedes oficialmente tem duas atualizações, ambas na asa dianteira, seja na parte da prancha em si, vamos assim chamar, quanto também no endplate, naquela plaquinha que tem da asa dianteira. Nós vamos passar por ela também daqui a pouco. A McLaren tem quatro atualizações, mas lembrando que essas atualizações estarão no carro do Norris, enquanto o Piastre vai estar usando o pacote que o Norris usou no Grande Prêmio passado. Então essa atualização do Piastre não conta aqui, porque ela já foi estabelecida no Grande Prêmio passado. O que que o Norris tá trazendo então para o carro da McLaren? Asa dianteira nova, nariz, o corner traseiro que tá relacionado ao duto do freio e a suspensão traseira. Vamos ver se isso vai fazer uma grande diferença nesse carro da McLaren, já que eles estão com muita expectativa para essa atualização em si. A Aston Martin tem duas atualizações, asa dianteira e também o duto de freio traseiro. A Alfa Tauri tem muita coisa nova, inclusive o De Vries falou sobre isso, que eles esperavam um pacote muito efetivo agora na Grã-Bretanha e que seria o primeiro verdadeiramente no ano em termos de atualização. Então vamos ver o que acontece. Então vamos lá, são oito atualizações da Alfa Tauri, sendo três no assoalho, você tem também uma no difusor, na tampa do motor, suspensão traseira, asa traseira e asa de feixe, que é aquela asinha que fica abaixo da asa traseira. É muita coisa e com certeza eles vão pegar muitos dados nessa sexta-feira, porque amanhã tem chance de chuva, conforme citamos no vídeo de expectativa. A Alfa Romeo tem cinco atualizações, sendo duas no assoalho, uma no difusor, uma no duto traseiro e outra na suspensão traseira. A Red Bull oficialmente tem apenas uma atualização, que é no duto dianteiro. Nós vimos, inclusive, no primeiro treino livre, a Red Bull se utilizando de algumas grados para fazer testes aerodinâmicos. Pode ser que ela tenha alguma peça que colocou no documento de outro grande prêmio, mas não utilizou e agora vai utilizar. Pode ser, mas oficialmente o que nós temos de atualização da Red Bull é apenas essa pequena mudança no duto. Então são essas as atualizações oficiais de cada equipe, lembrando que eu não vi aqui, por exemplo, o documento da Ferrari. Se você viu em algum lugar, por favor, fale aí, ali, mas oficialmente a Ferrari não tem uma atualização efetivamente. O que que acontece? Então, pode ser a mesma coisa da Red Bull. Eles podem ter colocado no documento oficial de outro grande prêmio uma atualização que ainda não utilizaram e agora vão estrear essa atualização, até porque a Ferrari tem sim mudanças e eu vou mostrar para você isso. Então a primeira coisa aqui é o seguinte, nós temos as asas traseiras de quatro equipes ali de meio de pelotão. Na verdade, a Aston Martin já é uma equipe ali de cima, né? Você vê que a asa da Aston Martin é muito carregada, ela fica bem inclinada, é uma asa muito carregada porque a Aston Martin está tendo problemas com menor carga. É um carro que não está conseguindo ficar equilibrado e esse problema tem gerado para a equipe um dilema na correlação com o túnel de vento, já que eles não conseguem de forma alguma fazer o carro funcionar em menor carga. Teve até gente me falando aqui durante o treino livre um dos membros, falando que a Aston Martin foi bastante rápida de reta, mas nós temos que ver se foi realmente uma questão de configuração ou se as demais que estavam segurando um pouco o ritmo, porque a Aston Martin tem asas mais medianas, não chega a ser algo absurdo como o da Aston Martin. Nessa outra imagem você consegue ver de Red Bull, Mercedes, Ferrari e Alpine. Também seriam asas mais medianas indo ali para o mais pesado, lembrando que o downforce na Grã-Bretanha é muito importante por conta de curvas de alta velocidade. Então todo mundo indo para uma carga média para pesada, a Aston Martin seria a mais pesada de todas nesse momento. Aproveitando que estamos falando de Aston Martin, veja essa imagem do Albert Fabrega, veja que legal, onde tem a mãozinha é onde está a modificação da asa dianteira revisada da Aston Martin para esse grande prêmio, inclusive a imagem de baixo é a especificação anterior. Então tem uma leve mudança, mas muito leve mesmo ali perto do arânico, onde você está vendo a mãozinha, mas que deve ser o suficiente para mudar o fluxo de ar para aquilo que eles querem, para aquilo que eles almejam. No caso da Alpine, que tem uma asa dianteira nova, você vê também nas mãozinhas em cima, na imagem de cima, as novidades, a imagem de baixo é a especificação anterior. Tem também umas mudanças em curvatura, você vê que na asa dianteira nessas camadas está muito mais ondulado, sendo que antes era mais reto, lá na parte de baixo no preto você vê que também está mais ondulado, então mudanças de fluxo de ar para esse carro da Alpine na asa dianteira. A Mercedes tem mudança na asa dianteira e você consegue ver também por essas imagens uma leve ondulada na parte de cima, assim como também mudança no final da asa. Tem mudança também no endplate, é porque a mãozinha não está aparecendo ali, mas se você olhar onde está escrito Inelz ali na lateral, você vai ver que há sim mudança nessa placa lateral, que antes era mais quadradona. Na imagem de cima você vê que já não está mais tão quadrada assim. Inclusive agora, nessa imagem lateral você consegue ver melhor essa mudança e também você consegue ver a da Ferrari, que a gente pegou lá do Fórmula Data Analysis, a Ferrari também fez mudança no seu endplate, por isso que eu falei que a Ferrari tem atualização do carro, mas não oficialmente. Oficialmente ela tem só aquela no duto, mas essa atualização do endplate provavelmente ela colocou em outro grande prêmio e só não tinha utilizado ainda. Então você vê claramente nesses desenhos, o da direita esquerda são os novos, o da esquerda são os antigos, Ferrari e Mercedes trazendo atualizações para o endplate. A Ferrari também tem uma mudança grande na asa de feixe, a imagem de baixo é o novo e o de cima o antigo. Esse novo, essa nova asinha de feixe, que é essa asa que vai pegando de ponta a ponta ali, está muito mais reta e lembra o da Red Bull do ano passado. Inclusive está sendo dito que eles pegaram esse conceito da Red Bull do ano passado e melhoraram, então a Ferrari está fazendo sim uma mudança nessa traseira que nós já fizemos vídeo aqui falando que a Red Bull tem uma espécie de DRS triplo, talvez a Ferrari esteja querendo ir pelo mesmo caminho apesar de ser conceitos diferentes, você tem também a possibilidade de conseguir ganhar performance com essas alterações na traseira. Então são essas as atualizações que eu consegui pegar e mostrar para vocês, eu quero saber a sua opinião sobre cada uma delas e existe uma expectativa muito grande em relação a esse grande prêmio. O que eu vi no TL1 não foi muito animador porque a Red Bull parecia estar muito mais à frente até do que nos outros grandes prêmios. Foi absurdo o que a Red Bull mostrou nesse primeiro treino livre, eu espero que tenha sido mais pelas outras terem segurado para ter testado alguma coisa ali os seus pacotes, já que a Red Bull não tem um pacote efetivamente. A Williams surpreendeu com Alexander Albon e a gente tem que esperar para ver se realmente o resultado do TL1 reflete alguma coisa, já que eu falo para vocês que treino livre pode ser no máximo indicativo, não é conclusivo. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!